Oremos, soberano Deus e eterno Pai que estás nos céus, louvado seja eternamente o nome do Senhor, é maravilhoso estar na igreja no primeiro dia do ano, não poderíamos começar o ano melhor, estamos na presença da maior autoridade do universo que é Cristo Jesus, que possamos colocar a nossa vida, nosso coração em tua santa e poderosa presença, que possamos louvar o Senhor, não viemos aqui para assistir um culto, viemos aqui prestar um culto agradável a Jesus, aceite a falha e a adoração que prestamos, mas é sincera, é aquilo que temos para oferecer e nós louvamos o Senhor porque o Senhor nos aceita como somos, mas não nos deixa do mesmo jeito, nos transforma a semelhança de Jesus e nos fortalece para que nesta jornada arruma a eternidade, para isso a Deus venha falar conosco através da tua santa palavra, que a mensagem de hoje seja um recado do céu para a nossa igreja, para a nossa vida, para a nossa família em nome de Jesus, amém? amém, amém e amém. Muito bem, quero falar com vocês nesta manhã, querida igreja e amigos, sobre um tema muito importante que é sobre uma palavrinha, uma palavrinha muito especial para este ano de 2022, uma palavra, vocês estão vendo aí um comercial de um banco aí que está famoso, né, da criancinha lá, esperando, já ouviu essa conversa assim? É, respeito, tem mais palavras, é, humanidade, eu vou trazer mais uma palavrinha para você não esquecer para 2022, que é a palavra integridade, e é sobre esta palavra que eu quero conversar com vocês nesta manhã, pode ser? Vamos juntos nessa caminhada? Vamos lá, vamos falar sobre integridade, e para falar de integridade, eu trouxe aqui talvez um dos personagens que mais nos ensina sobre esta palavra, que é Jó, então abra sua Bíblia, no livro de Jó, no capítulo 1, e orando sobre qual seria a primeira mensagem para 2022, Deus colocou no meu coração este personagem, que é muito significativo, e eu espero que estudando este primeiro capítulo de Jó, possamos tirar muitas lições, na minha opinião, o primeiro capítulo de Jó, Jó capítulo 1, é um dos capítulos mais completos da palavra de Deus, dar uma semana de oração, só neste capítulo, em um capítulo, de tanta lição que a gente tem neste capítulo específico, mas nós vamos estudar este capítulo hoje com esta visão de integridade, da nossa vida ser mais íntegra, e é sobre isso que nós vamos falar, o que é integridade? Tentar entender um pouquinho, para a gente poder entrar aqui nesse tema, antes de nós lermos o texto bíblico, mas deixa aberto aí em Jó capítulo 1, mas integridade, o que é isso? Diz que em 2012, só para você ter uma ideia, uma historinha para você lembrar e começar a entender, em 2012, um maratonista queniano estava competindo, história real, numa maratona na Espanha, e ele, queniano, liderou a corrida durante todo o tempo, quenianos parece que já nascem correndo, eles têm habilidade, fazem anos que eles ganham aqui toda São Silvestre, e eles estavam lá na Espanha competindo e estavam em primeiro lugar, quando ele estava chegando na linha de chegada, este queniano viu uma bandeira que ele pensou que era a bandeira de chegada, resultado, faltava metros para terminar a corrida, ele parou de correr, e começou a pousar para a foto, feliz da vida, como se já tivesse ganhado, só que a corrida não tinha acabado, e aí atrás dele estava vindo um corredor espanhol, e esse corredor espanhol viu que ele estava ali parado, comemorando, tirando foto, o pessoal fazendo sinal para ele continuar, mas ele nem aí, e aí esse espanhol que estava atrás dele começou a gritar para esse queniano, amigo não acabou, continua, continua, e aí o queniano nem aí para esse rapaz, e aí o que o espanhol fez? O espanhol veio e começou a empurrar este queniano para a linha de chegada, e aí ele foi junto com o queniano até atravessar a linha de chegada, e esse espanhol que estava em segundo lugar, continuou em segundo lugar, ele poderia ter ultrapassado, seria lógico a fazer, é ou não é? Mas ele não fiz isso, terminando a corrida, os repórteres não foram entrevistar o queniano, foram entrevistar o espanhol, e quando conversaram com esse espanhol, perguntaram para ele assim, por que que você fez isso? E diz que a resposta dele foi, isso o quê? Por que que você não ganhou? Você ia ganhar! Mas eu não ia ganhar, o queniano estava ganhando, ele competiu, repetiu, estava na frente o tempo todo, ele não ia, ele estava ganhando já, por que que você fez isso então? E aí a resposta dele falou assim, se eu ganhasse dele desta forma, que mérito teria na minha vitória? Qual era o mérito que eu teria se eu ganhasse dele desta forma? História real, e aí os repórteres insistindo ainda, explicando para ele de que se ele ultrapassasse, seria o campeão, ele falou assim, se eu fizesse isso, o que que eu ia dizer para minha mãe? E eu achei essa frase interessante, se eu fizesse isso, o que que eu ia dizer para minha mãe? Geralmente nós colocamos as pessoas que nós amamos como esse símbolo de ética para a gente, o que que nós vamos dizer em casa se eu fizesse algo assim? O dicionário diz que integridade, eu gosto dessa definição, diz que sim, que é a condição de inteiro, que integridade é aquilo que não foi alvo de diminuição, de inteireza, é uma característica do que não sofreu alteração, do que não foi quebrado, nem atingido, daquilo que é ileso, de algo que tem integridade física e mental. Integridade tem a ver com alguém que é completo, inteiro. Integridade vem de uma palavra que a minha esposa nutricionista gosta muito, que é integral. Dá para entender porque que gosta dessa palavra. E a ideia de integral é aquilo que não teve diminuição, que permanece intacto, que não é duas caras, que é completo. E é difícil características de alguém que tem um caráter íntegro nesse tempo que nós estamos vivendo. E para começar bem 2022, a minha oração é que possamos ter uma igreja que viva de maneira com integridade neste ano. E que Deus nos ajude a termos um caráter transformado dentro desta integridade. E nós vemos características dessa integridade na história deste personagem. Vamos ler o primeiro, o segundo e o terceiro versículo do capítulo 1 do livro de Jó. Diz assim, Jó capítulo 1, versículo 1, diz assim, Havia um homem na terra de Us, cujo nome era Jó. A Bíblia diz que este homem era o quê? Íntegro, o que mais? Reto, o que mais? Temente a Deus e o que mais? Se desviava do mal. Olha que características. Quatro características de um homem de Deus. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Verso 2, nasceram-lhe sete filhos e três filhas. E verso 3, ele tinha sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas jumentas, também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos aqueles que tinham no oriente. Um grande homem. Nesses três versículos, apresentam as três maiores riquezas de Jó. Jó era um homem rico, sim ou não? Sim. Mas ele tinha três grandes riquezas. E quais são as três grandes riquezas que Jó tinha? O verso 1 fala a primeira grande riqueza de Jó. A primeira grande riqueza de Jó, ele tinha riqueza espiritual. Sim ou não? Riqueza espiritual. Jó se transformou no homem de Deus e vivia a sua característica. Ele pecava? Claro, porque ele era um pecador, mas ele decidiu viver a sua caminhada mantendo princípios que elevam a ter uma riqueza espiritual. E ele buscou essa riqueza. Jó tinha uma segunda riqueza, que está no capítulo 2, no versículo 2. E no versículo 2, a segunda riqueza de Jó, que é a riqueza que era? Familiar. Jó tinha uma grande família. Dez filhos. E ele amava e cuidava desses dez filhos. As suas filhas, diz a palavra de Deus, que eram cuidadas com dignidade. Ele orava pelos filhos dele. Nós vamos falar mais sobre essas riquezas. E a terceira grande riqueza de Jó era a sua própria riqueza material. Tem algum problema dele ter riqueza material? Sim ou não? Não tinha. Ele tinha grandes posses. Se você for estudar as características deste livro de Jó, você vai perceber que Jó, naquele tempo, era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha muitas posses. Inclusive, o livro de Jó, nós sabemos que foi o primeiro livro escrito da Bíblia. Quem que escreveu o livro de Jó? Moisés. E Moisés escreveu o livro de Jó, possivelmente no período em que ele estava trabalhando, cuidando de ovelhas no deserto, para trazer uma lição. Se você fosse colocar em ordem cronológica de livros escritos, o livro de Jó seria o primeiro livro da Bíblia. O livro de Jó, o capítulo 1 do livro de Jó, deveria ser o primeiro versículo, o capítulo que nós deveríamos entender. Porque aqui está baseada a riqueza do que Deus espera e anseia para a vida daqueles que estão na sua disposição. Riquezas que mostram a essência daquilo que é mais importante. Mas, veja bem, aqui nós temos alguns detalhes importantes. Primeiro, riqueza espiritual. O que que fez Jó ser rico e espiritualmente? Primeiro, diz que ele era íntegro. Ninguém duvidava do caráter dele. Ele era honesto. Honesto. Eu vi uma vez uma historinha de um senhor que se converteu e ele vendia madeira e dizem que sempre que ele vendia as suas coisinhas, materiais de construção e madeira, ele sempre passava a perna. Tinha essa expressão? Não. Sempre usava de desonestidade. E aí, quando ele se converteu, a primeira coisa que as pessoas foram ver era medir para ver se ele estava vendendo agora da maneira correta. Quando você começa a servir a Deus, as pessoas esperam de você honestidade, integridade. Esperam que você olhe para essa pessoa e viva uma vida de maior clareza espiritual. A Bíblia diz que Jó também era reto. Então, a integridade tem a ver com o caráter. A retidão tem a ver com o comportamento. Com a maneira como ele vai demonstrar na sua vida diária aquilo que ele tem do seu caráter transformado. Diz que ele também temia Deus. Não é que ele tinha medo de Deus, mas ele tinha a certeza da presença de Deus na sua vida o tempo todo. E diz que ele se desviava do mal. E isso aqui é uma frase interessante. Jó, para ele conseguir manter a sua riqueza espiritual, ele não se colocava em rota de colisão com o pecado. E tem gente que se coloca em rota de colisão com o pecado. Tem ou não tem? Não tem gente que parece que olha para o pecado e fala assim, me tenta, me tenta, me tenta? Tem gente que é assim. Que começa a olhar para a tentação e parece que gosta que a tentação vem. Jó, ele entendeu que ele poderia pecar, mas ele não iria se colocar em rota de colisão com o pecado. Se ele sabia que aquela situação que ele estava tomando, que aquele caminho que ele estava seguindo, poderia levá-lo para uma situação de pecado e de se afastar de Deus, ele tentou de todas as formas possíveis se afastar dessa situação. Está claro aqui? Aqui nós entendemos um pouquinho da riqueza espiritual que este homem de Deus tinha, de buscar a Deus, de orar pela sua família. E a riqueza familiar está muito ligada à sua riqueza espiritual. Ele tinha dez filhos, mas ele orava pelos filhos. Se você continuar lendo o texto, você vê que ele acordava de madrugada. E diz que ele orava, dizia assim, olha, Senhor, se os meus filhos pecaram, eu clamo, eu intercedo, eu ofereço sacrifícios para os meus filhos. Se você quer ter uma riqueza familiar, você precisa ter um altar familiar com a chama acesa. Onde a presença de Deus é invocada sobre a sua família. Diz que Jó tinha muita riqueza material e não tem nenhum pecado nisso. Agora, existe uma palavra que você precisa entender para que você consiga viver essas riquezas que o Senhor pode oferecer para os seus filhos. E a primeira delas é, tem que pagar o preço. Me mostre um homem de Deus, um homem rico espiritualmente, e eu te mostro que horas que ele acorda para orar. Me mostre um homem de Deus, que eu te mostro o que ele faz para poder investir na sua espiritualidade. Para ele se manter. firme na fé. Me mostre uma mulher de Deus, e eu vou te mostrar quantas pessoas ela leva para Jesus por ano. A nossa riqueza espiritual tem que pagar preço. Pastor, eu acho tão linda aquela família, ela é tão espiritual. Me mostre uma família que está tudo bem, que eu te mostro que eles fazem culto familiar todos os dias. Que eu te mostro que ali o maior investimento é na presença do Senhor. Eu ouvi esses tempos atrás uma história de um rapaz que ele fazia o culto com os seus filhos todos os dias. E quando os filhos foram para a universidade, os filhos não conseguiam, porque eles foram adaptados, acostumados a fazer tanto culto com a família, que eles não conseguiram parar de fazer os seus cultos familiares, porque fazia parte da essência. É claro, cada caso é um caso, cada um sabe as dificuldades que tem dentro de casa, mas é interessante, porque Jó entendia a importância de ensinar todos os dias os princípios. Se eles errassem, eles erravam, os filhos erravam, não eram por negligência dos pais. Eles colocaram como prioridade manter firme uma família na presença de Deus. Eu oro a Deus, para que o Senhor fortaleça essa igreja, para que as nossas famílias sejam famílias na presença do Senhor. E que mesmo que os filhos se afastem, que ao lado deles exista a presença do Senhor, para chamá-los todos os dias de volta. E que o Senhor traga os filhos de Deus de volta. Para que possam permanecer firmes. Jó era rico materialmente, mas ele acordava cedo para cuidar dos seus rebanhos. Eu ouvi um meme essa semana, me falaram de um meme essa semana, roupa para ficar rico no Réveillon. Aí botou lá o uniforme do trabalho. É ou não é? Você quer roupa de trabalhar, amigo. A gente tem que... Ninguém consegue nada de graça. Até coisas que a gente recebe de graça, a gente não valoriza. Eu lembro da época da faculdade. Eu já contei isso, mas vou contar de novo. Eu estava uma vez... Amigo, sabe? Universitário não tem dinheiro. Universitário, amigo. Se morrer, tem que enterrar no pátio do colégio. E não tem lugar para enterrar, não tem dinheiro. Eu, industriário. Estudante lá do IAN, industriário, vivendo ali a jornada. Os amigos me convidaram para ir no shopping. O que que universitário sem dinheiro vai fazer no shopping? Só passear, né? Tomar casquinha do McDonald's. Até aumentou o preço agora. Está até difícil para comer. Fui lá andar. Com os amigos, olhando, vendo as cenas e tal. E andando com os colegas. Daqui a pouco, eu estou andando no shopping. Eu vejo... Eu dei uma olhada, amigo. Eu vi uma miragem. O que é isso, meu pai do céu? Quando eu olhei uma nota de 50 reais no chão. O universitário, quando vê nota de 50 reais no chão, fala, senhor, a benção é grande demais. Os colegas andando. Quando eu vi a cena, eu já saí correndo e pisei em cima. Agora não perde mais. Os colegas, vamos, Rafael. Calma aí. Baixei meio que para amarrar o sapato. Peguei os 50 reais. Botei no bolso. Feliz da vida. Olhei para o sapato e falei, vamos tomar milkshake. Vamos. A vida mudou. Fui para a fila. Feliz da vida. Acabei de receber. Na hora que eu chego lá, pedi o milkshake. A mulher já está lá fazendo. Na hora que eu vou pagar, eu boto a mão no bolso, amigo. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro e botar no bolso? Caiu o dinheiro. Já viram aquela frase, alegria de pobre dura pouco? Eu não sabia que era tão pouco assim. A mulher, moço, seu, meu, que eu cheguei, eu falei, não, eu acho que a minha pressão caiu, eu vou. Imagina. Amigo, tudo que você precisa para conseguir valorizar, é esforço. Tem as suas lutas, tem as suas dificuldades. Você sabe o preço que foi. E, às vezes, quando eu olho e falo assim, nossa, está difícil, vou desistir? Deus me lembra o que eu passei para chegar. E é assim que a gente vai lembrando e vai valorizando as coisas que são importantes para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Interessante. As riquezas de Jó estavam baseadas naquilo que ele mais dava como prioridade. E aqui, amigos, tem alguns detalhes para a gente poder chamar a nossa atenção. Primeiro, quando a Bíblia apresenta Jó, ele apresenta as suas riquezas em ordem de importância. A primeira grande riqueza de Jó era espiritual, porque tem que ser assim. A nossa primeira grande riqueza tem que ser espiritual. A segunda grande riqueza de Jó é a familiar, porque tem que ser assim. A nossa segunda grande riqueza para este ano é a nossa família. E nós precisamos aprender a dar o valor que a nossa família tem, porque são nas alegrias e nas tristezas que nós temos eles. E foi Deus que nos colocou nessa família que muitas vezes nós não escolhemos para conseguirmos continuar a nossa caminhada. Os filhos, os pais, os amigos que são a família que nós escolhemos são importantes nessa caminhada. E depois vem o trabalho e as riquezas materiais. É a ordem de prioridade. Interessante. Jó, ele dava valor de fato naquilo que tinha o valor. Naquilo que era importante. Agora, preste bem atenção numa coisa. Quando nós vamos para o versículo 6, vamos ler mais alguns versículos aqui do livro de Jó para terminarmos. Quando nós vamos para o versículo 6, diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? E Satanás respondeu ao Senhor de rodear a terra, de passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus. Homem íntegro e reto que teme a Deus. Que se desvia do mal. Aqui, amigo, já me mostra algo super importante. Eu não vou entrar aqui nos detalhes teológicos do livro de Jó, poderíamos gastar esse tempo, mas você conhece, já estudamos muito sobre esse tema. Mas é interessante que Jó se tornou o argumento de Deus para mostrar que a terra não era do inimigo. Quando o inimigo chega e fala assim, a terra é minha, Deus fala assim, não é não, filho. Eu tenho um filho lá. e enquanto o meu filho estiver lá, a terra pertence a mim. O meu filho mora lá. E aí Deus apresenta Jó. E é interessante que Deus apresenta uma riqueza de Jó. Qual é a riqueza que Deus apresenta para Satanás? Qual é? A espiritual. Deus podia apresentar para Jó, para Satanás ali, olha Jó, era um homem rico, olha quantos camelos que ele tem, quantos bezerros, olha quantos filhos que ele tem, mas não, quando Deus apresenta Jó para o inimigo, mostra que a maior riqueza que ele tinha era a riqueza espiritual. Interessante que até depois, preste bem atenção nisso, depois Satanás, ele coloca em dúvida, mas também o Senhor dá tudo para ele. Mas Deus sabia que a riqueza mais importante para aquele homem não era as outras. A riqueza mais importante para ele era continuar tendo integridade. Por que Deus coloca apenas a riqueza espiritual para ser apresentada? Por dois motivos. Primeiro motivo, porque ele não precisa apresentar o resto. A pessoa que ela é rica espiritualmente, amigo, ela é rica em tudo. Se você é rico espiritualmente, você tem exatamente tudo aquilo que você precisa. Segundo, Deus não se interessa com o que você tem. Deus se interessa com aquilo que você faz, com aquilo que você tem. O problema não é o que você tem. O problema é o que você faz com o que você tem. Não importa se você tem um carro do ano ou um carro de muitos anos atrás. O que importa para Deus, o que importa para Deus, é o que você faz com aquilo. Porque tem gente que tem um carro do ano e é mais humilde que alguém que tem um Maré, 1985. Está claro, amigos? A importância não é a casa que você tem, é o que você faz. A minha casa tem 30 quartos, mas quantas pessoas você hospeda na sua casa? Meu carro é do ano, mas quem que você dá carona? Amigos, entenda aqui. O Senhor Deus, Ele se preocupa com os seus filhos. E Ele sabe aquilo que é mais importante. Agora, quando Deus dá permissão para que Satanás possa tocar nas riquezas de Jó, aí uma coisa muda. Entenda comigo. Quais são as três riquezas de Jó? Primeira? Espiritual. Segunda? Familiar. Terceira? Material. Correto? Ok. Quando Satanás começa a mexer na vida dele, qual é a primeira riqueza que Satanás mexe? Material. Aí ele inverte a ordem. Aí depois que ele mexe na riqueza material, e ele não consegue o sucesso que ele imaginava, ele vai mexer em qual riqueza agora? Aí ele mexe na família. agora a minha pergunta para você, ele consegue mexer na espiritual? Não consegue. Ou seja, todas as outras coisas que você acha que tem, você não tem. O diabo pode tomar. mas a tua fé, amigo, a tua fé, o diabo não põe a mão. Se você tiver a tua fé nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Olha isso. É dentro de que se orgulha da sua riqueza. Mas a sua riqueza é mais importante. O dinheiro não compra. Amigo, não se preocupe de pedir a Deus para ter uma família abençoada. Não viva um remendo familiar. Clame a Deus pela sua família. Ore por eles. Ellen White disse que a maior referência, o maior exemplo para o testemunho, para o mundo é uma família bem ordenada. Não tem problema de você pedir a Deus bênçãos materiais. Não tem problema nenhum desde que você tenha os motivos corretos para essas bênçãos materiais. Para que você seja um canal de bênçãos para alguém. Não tem problema nenhum nisso. Mas o que mais me chama a atenção na história de Jó é que a sua maior riqueza que fazia ele ser um homem diferente era a integridade da sua fé. Que pode acontecer o que for. Manteve ele firme na presença do Senhor. Agora, só mais algumas características rapidinhas aqui que eu acho interessante de Jó. Só para você guardar aí no seu coração características importantes para nós. eu separei só mais alguns versículos rápidos aqui para a gente poder tirar de lições importantes para a gente. Primeiro, no capítulo 1, no versículo 20, diz assim, quando Jó recebe a notícia da morte dos seus filhos, ele diz assim, então Jó se levantou, rasgou suas vestes, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou a Deus. E aí o verso 21 diz assim, então Jó disse, nu saí do vento da minha mãe e nu voltarei. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aqui eu tenho uma característica interessante de Jó. Quando Jó recebe a notícia mais estreita da sua vida que seus dez filhos tinham morrido, quando ele recebe essa notícia, preste bem atenção, ele adora a Deus e ele diz, bendito seja o nome do Senhor. Diferente de Davi. Quando Davi recebe a notícia da morte do seu filho, ele chora e entra numa depressão profunda, se desespera porque o seu filho morreu. Aí você fala assim, qual que é a diferença de Jó para Davi? Consciência pesada. Jó ficou triste com a morte dos filhos, mas a consciência dele estava tranquila, porque ele fez o que podia para ensinar os filhos o caminho de Deus. Davi tinha consciência pesada e por ter consciência pesada, ele se desesperou porque ele falou eu poderia ter feito um pouco mais. Eu sei, é um peso, é um fardo, amigo, é difícil, mas a Bíblia diz que tudo que nós pudermos fazer, podemos e devemos fazer para nossa casa. Outra característica interessante aqui de Jó, lá no capítulo 2, capítulo 2 no versículo 9, diz assim, segunda característica interessante aqui, separei algumas, olha isso aqui, verso 9 diz assim, então a mulher de Jó disse, você ainda conserva a sua integridade? Se você ainda está rico espiritualmente, amaldiçoe a Deus e morra, mas Jó respondeu, olha, você fala como uma doida, temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal e em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. A segunda característica que eu acho interessante aqui na história de Jó, que poderia nos chamar a sua atenção, é o casamento dele, a gente não sabe o nome da mulher dele e ela falou uma besteirinha aqui, não falou não? Mas na angústia amigo, o ser humano tem o seu ímpeto, eu nem acuso ela de ela ter falado isso aqui, falou sem pensar, não devia ter falado, mas vendo o esposo passando tanta dificuldade que ele se angustiou, interessante, mas para mim amigo, Jó é um bom exemplo de casamento, sério pastor, sim, quando eu faço casamento eu cito o exemplo de Jó e sua esposa, por que pastor? Porque estavam ali passando dificuldade, falando, a esposa falou besteira, mas estavam juntos, eles passaram as crises juntos, tiveram crise financeira, teve ou não teve? Mas estava junto, a mulher de Jó falou besteira para ele, mas estava ali para falar, se fosse outros, na primeira crise financeira, Jó, hoje o maior motivo de divórcio não é mais o adultério, é financeiro, começou a entrar na dívida, ficou desempregado, os casamentos acabam, o amor acaba, para a palavra de Deus nos ensina que o amor de verdade enfrenta as crises juntos, é ou não é? E vão se fortalecer um ao lado do outro para conseguir passar por essas dificuldades, e é interessante que depois quando Deus dá tudo em dobro para Jó, tem uma coisa que Deus não dá em dobro, outra mulher, é ou não é? agora Jó estava ali, amigo, por cima da carne seca, feliz da vida, e podia olhar para a mulher dele e falar, mulher, eu lembro, você mandou eu morrer, sua infeliz, agora eu vou trocar você por duas de vinte, podia ter falado, não é? Mas não, amigo, continuou ao lado da esposa, e na verdade o que Deus deu em dobro foi o amor dele para a esposa, que teve mais dez filhos com a mesma mulher, interessante que nessa vida de relacionamento eles aprenderam a valorizar aquilo que de fato era muito importante, mais dois versículos aqui para terminarmos, Jó 19, Jó 19, versículo 28, mais uma característica interessante, Jó 19, versículo 28, Jó 19, 28, diz assim, livro de Jó, acho que eu errei o texto aqui, mas o texto bíblico diz que ele sabia em quem ele acreditava, qual que é? 20? 19, 25, obrigado, aqui achei, porque eu sei, verso 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim fará o que? Se levantará sobre a terra e depois revestido este meu corpo da minha pele em minha carne eu verei a Deus, ele estava passando amigo, a pior crise, amigo, a doença que Jó teve, eu não acho que não tem nenhuma doença no mundo semelhante a Deus, eu acho que o diabo fez uma específica para ele, uma doença terrível de pele, sei lá, traziam feridas difíceis, mas ele acreditava de que o Redentor estava vivo e que mesmo que ele não conseguisse entender e tirar as respostas do problema que ele estava enfrentando, em nenhum momento ele vacilou na sua fé, na certeza de que aquele Deus que está na sua vida estaria para sempre ao lado dele, mesmo em meio às crises, e é interessante que é na sua crise que Jó se aproxima mais do Senhor e quando nós vamos para o capítulo 42, nós encontramos um texto lindo, transformador, onde ele diz assim, Jó 42, versículo 1, então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo pode Senhor, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, tu perguntaste quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos, na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, disseste, escute porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos veem o Senhor, por isso me abomine e me arrependo no pó e na cinza, e aí diz o verso 10, então o Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele fazia o que? orava pelos seus amigos e o Senhor lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes, a Bíblia diz que Jó viveu mais 140 anos depois disso, ele recebeu o dobro material, sim ou não? sim ou não? Deus deu tudo em dobro, Deus deu dobro familiar, aí quantos filhos ele teve? por que Deus não deu 20? por que? porque ele já tinha 10 e no céu ele vai ter 20 porque filho a perda do filho não tem nada que se compara nenhum filho pode ser substituído por outro por isso que quando Deus deu os filhos deu a mesma quantidade para que ele vai ter o dobro no céu porque uma perda familiar é irreparável espiritualmente diz a Bíblia que Jó começou a conhecer mais a Deus que Jó começou a servir mais o Senhor e conseguia entregar ao Senhor todos os dias a sua caminhada e a sua vida eu acho interessante aqui a história de Jó até ouvi uma frase esses dias que falava assim preste bem atenção na frase durante o dia Jesus trabalhava na madrugada ele orava e quando Jesus descansava nas tempestades pois são muitas vezes nas tempestades que Deus quer nos ensinar a descansar nele ah amigo tantas lições tantas lições que podemos tirar da história de Jó para nossa vida tantas coisas mas hoje a minha oração e o meu pedido especial é que ao ouvir essa mensagem e entender isso tudo que você tome algumas decisões hoje eu não sei porque que você decidiu estar na igreja hoje tem gente que dormiu pouco essa noite mas não conseguiu ficar em casa veio aqui tem gente também que talvez já está um tempo sem vir à igreja hoje e sentiu o desejo no coração de vir mas deixa eu dizer uma coisa importante para você hoje o maior desejo de Deus é que você saia daqui com uma vida de maior integridade espiritual quantos aqui querem a partir de hoje serem mais ricos espiritualmente tendo um caráter transformado a presença do Senhor amém eu quero orar também para aqueles que querem ter uma família mais na presença de Deus que querem neste ano valorizar a família como ela merece ser valorizada de orar por eles de buscar de investir na fé de investir na espiritualidade eu quero orar também por aqueles que sofrem que não entendem porque estão sofrendo mas que desejam confiar mais na direção de Deus neste novo ano bendito seja o nome do Senhor o Senhor está aqui eu percebo a presença dele aqui para nos ensinar o básico da nossa fé mas não é do nosso jeito amigo o jeito de Deus é muito melhor para a nossa vida neste ano de integridade que Deus deseja para nós a minha oração é que você decida mais uma vez confiar mais no Senhor nós não temos as respostas mas Deus tem e Ele nos mostrará e teremos a certeza amigo este ano você vai ver acredite nisso você vai ver o Senhor te mostrará que Ele sabia desde o começo e que estava preparando o melhor para a tua história que seja um ano de salvação para a tua casa que seja um ano de salvação para esta igreja para a nossa vida para o nosso coração ricos espiritualmente é o meu desejo para o seu 2022 podemos orar juntos grande Deus louvado seja o nome do Senhor o Senhor insiste em nos amar o Senhor não desiste de nós o Senhor cuida de nós não desiste de nós obrigado porque o Senhor não desiste mesmo que algumas vezes nós desistimos da nossa própria vida achamos que não tem saída que não tem solução que já foi longe demais mas nenhum caminho é longe demais que o Senhor não possa nos trazer de volta que o Senhor não pode nos buscar que o Senhor não pode resgatar e se estivermos em pedaços por causa dos problemas deste mundo que o Senhor restaure a nossa vida e a nossa casa e a nossa família e a nossa saúde neste 2022 e que possamos experimentar a boa perfeita e maravilhosa vontade do Senhor para a nossa vida se existir pecado em nosso coração que tem nos afastado de ouvir a tua voz tire de nós Senhor afaste de nós aquilo que nos afasta do Senhor o Senhor sabe quais são as tentações que tem derrubado a fé dos teus filhos mas neste ano nós precisamos ser ricos espiritualmente e sabemos que essa riqueza não vem de nós mas vem das tuas mãos ao transformar o nosso caráter e possamos sair daqui com uma vida de maior integridade mais completo na presença do Deus Todo-Poderoso derrame as suas bênçãos sobre a nossa vida hoje e sempre é a minha oração e ela vai assinada em nome de Jesus amém amém e amém que Ele sabe para você que o Senhor te abençoe e te guarde sempre e te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe